E aí, tudo bem? E aí, galera, aqui é uma cama, com mais um inbox aqui, ó, do Aliexpress, quadrado comprado na China. Pode ver, ó, pode rastreamento, a ver, foi no China Post. Depois eu deixo aí pra vocês olharem a duração dos dias que chegou aqui, que eu chegar. Olha a hora que foi postada. Dia 31 de 3 de 2014. Chegou hoje, hoje é quando? Qual a data de hoje, hein? 28. 28 a 28 de Júlio. Óbvio, então eu comprei só, o vendedor foi só comigo, eu comprei só um multiaque, que é um multiaque de luta marciária. O vendedor foi tão bom que ele fez, colocou mais de 2 partes a mais, 3 ou 3. Agora é bom isso. Vou abrir pra vocês dois. Esperou um tempão. Tá muito ansioso de ficar na mercadoria. Ó, tá feito. Ainda bem que não veio danificado. Descobrir o brasileiro é uma porcaria. Olha. Veio 3, eu comprei só um. Custou 7 dólares. O cara aqui colocou, cadê o valor que o cara colocou? Colocou 5 dólares. Não sei como ele colocou 5. Acho que foi pra facilitar no... Quando passar na alfândega, né? Cara, muito da arranhada, bicho. O céu escorreu brasileiro, cara. Fazendo merda com a gente. Tá arranhada o bichinho. É levezinho. Vai se lá que apanha, cara. Massa geral, hein? Veio 3. Vendedor bom. Comprei só um da venda. A gente teve pra minha academia de boxe. Um bocão. Minha academia de... Para ter. Alguém quiser comprar, galera. Vai falar aqui no inbox. Quem gostou, dá um joinha. Vamos compartilhar o vídeo aí, ó. Dá com o vídeo na mochila, né? É isso aí, ó. Qualquer coisa, deve falar comigo. Tá.